Ele vence, 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 faz demais, faz demais, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha mano Mas saindo do Paris Saint Germain e clube tem que pagar um valor milionário Quer saber por que? Vamos pro vídeo Então é de perder as contas a quantidade de notícias que tem de Neymar né Fora do Paris Saint Germain que cravam a saída de Neymar do clube parisiense Que o Paris Saint Germain está realmente decidido a vender o jogador Mas segundo o jornal L'Equipe da França existe uma cláusula secreta no contrato do jogador né Pra liberar, pra mandar o Neymar embora O clube é obrigado a pagar 130 milhões de euros né Eu acho que esse dinheiro vai sim pro Neymar né E pra quem iria se o clube pra mandar o jogador embora Tem que pagar essa quantia aí segundo o L'Equipe Em reais dá mais de 700 milhões É meio que uma bomba do Neymar pro PSG Ah beleza, vocês vão me mandar embora? Vão me vender? Então me paga essa multa aí mano Essa é a condição né Do craque brasileiro E são poucos clubes no mundo Que tem condições de bancar o salário de Neymar né Tudo indica realmente que o seu futuro será no Chelsea Na Premier League E aí, será que o Neymar consegue brilhar em outro clube? Deixem pra vocês nos comentários Valeu!